Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que dormia tanto Uma mesa no canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Aquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E aí Eu não sabia que dormia tanto Eu não sabia que dormia tanto E aí Eu não sabia que doía tanto Uma mesa, um canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída, não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu mandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Vai lá 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 Lai lá 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 É isso aí, agora sim, para fecharmos com chave de ouro Mais uma vez, obrigado pelo carinho de todos